Eu meto a segunda, do popó da namorada Eu meto a terceira parte, eu meto aos cantores Do popó da namorada, eu assapo a todo gás Do popó da namorada, eu assapo a toda gás Oh, meu Deus, e virou! Vamos! Isto é que já experimenta, vamos, vamos, vamos Depois de uma vida dela, vai mais capadentro Do popó bem equipado, com herdeiros e buzina Tudo escapa largado, e abre a parte de cima Eu não pude recusar, dá-lhe um pé para a minha mãe Eu gosto de acelerar, agora é sempre a safar Do popó da namorada, eu meto a primeira Do popó da namorada Eu meto a segunda, do popó da namorada Eu meto a terceira parte, eu meto aos cantores Do popó da cantora, do popó da cantora Do popó da namorada, eu meto aos cantores Do popó da namorada, eu meto aos cantores